Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! É rapaz, gente. P.P. P.S.T.A.M.A.D. Jaxpair. Carai! Jaxpair. Jaxpair. Aumento o valor do mundo. Tama bala de perca, tê. Essa puta da nana, tê joga no... Big, 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 drip. Esse filha da puta, se perda no... Tama bala de perca, tê. Especial de danana, tê joga no... Big, 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 drip. Especial da puta, se perda no... Brand new label. Brand new label. Brand new label. Like Alfredo. Like Alfredo. Like Alfredo. Yeah, B. Tony Peno. Tony Peno. Eu bato memo. Eu bato memo. Jacky Sparrow. Jacky Sparrow. Tony Peno. Tony Peno. Olha lá no trap. So, it's like me. Look at the dream, New Yorker, for sure. All I saw, puto fast, and I see, blow. Passed all this spark, you know, check, you know, hope. Oh, no, 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 no. Saio passado, mano, tô de esqui. Olha por lá, tem foto com esqui. Ela quer lente, quer lente lá dentro. E eu só penso, penso, penso em dinheiro. Muito maco, irmã, olha, tá dentro. Muito maco, irmã, olha, tá dentro. Uh, 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 uh. Se não é vermelho, nós botam no, uh. Majala, 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 uh. Majala, 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 uh. Olha, cê sabe, nós tamo bem. E cê sabe, nós tamo bem. Cada lá chama, me chama, tá bem. Mano me liga que eu to com o corpo Com o pé, com o pé de nada Eu jogo grano, cê joga a chato Eu jogo grano, cê joga a chato Seus nanado, espalho, tem espalho Toma essa bala, mano, toma essa mole Toma essa bala, mano, toma essa mole Toma essa bala, mano, toma essa mole Mano só chega no click-click Sou pente descendo em um strip-trap Você vai de bala com a tic-tac Sou profissional, mano, do trap-trap Seus mano, sou fria, sou boom-bê Seu fujo da cena, vi no cap Vivia sai cego no Dismash Boto droga, 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 não me kick Liga fredo, fredo, fredo no meu chê-chê Eu só bolo, 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 esse big bitch Ela chupa, chupa, chupa o meu big set Depois senta, senta na minha vara, ela kica, kica, tapa Pente tampa na puna, essa bitch não liga Pente tampa na puna, essa bitch não liga Fende Goyo, Envy Long Ela cola com a sight, GC Kong Ela clã, Sode Bap, vamo, Bepron Cudi flip, slow Louis Vuitton Nessa situra é forçada de pressão Vem pra pica-fica, na sensão Cante o sombra, avizão Avisão, e link, vamos bacana, microfone Eeeh Fala mais que a gente não agiu, um Teve se a caba não agiu, um Sou fome de vergonha no estúdio, um E eu ando já tomou meu pulo Teve se a caba não agiu, um Teve se a caba não agiu Tem uma bala de percasais Eu se puto de nada, se jogando Big, 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 big drip Eu se feela da puta se perdeu no cage Tem uma bala de percasais Eu se puto de nada, se jogando Big, 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 big drip Eu se puto de nada, se jogando No cage, no cage, no cage, no cage Dropa no beat, no spike If you reach the break, gravamos 10 clips Em 5 minutos, em 5 minutos Amamos 5 drogas diferentes Em 5 drogas diferentes, ficamos 5 vezes mais loucos Rapaziada, o bagulho é o seguinte Quem é o Jack Sparrow? Vai no, vai no milli-rock O bagulho é meio Jack Sparrow sou eu É muito mais Eu te sei Eu te sei É meu primeiro Eu te sei Tô devendo ninguém É melhor também Nós não temos tempo pra nada E ela pediu replay Agora eu sei Se ela chamar talvez Eu volto tarde pra provar que ela saudade Tô devendo ninguém É melhor também Nós não temos tempo pra nada E ela pediu replay Agora eu sei Se ela chamar talvez Eu volto tarde pra provar que ela saudade Drivefit nesse computador, corre pra te ver Quantos mano que cê achava que era mano, agora para pra rever Vendo o que cê sabe, rapaz, tem um som na sua cara e cê vai Achando que é fácil viver, viver Tudo colorido na minha flap, é seu ganho no meu sério Agora meu nome marcou no trap, agora meus sonhos é mais que é Então vem mulher, pode colocar no topo do mapa Ela quer tá, rapa, tá, ela quer tá, rapida Hoje, ela mistura mais coisa que eu, faz outro copo com aquele perdeu Eles não sabem aonde choveu, mas ela sabe onde é que choveu Alguenta das coisas, não sabe o que é seu O estilo me disse, moleque, fudeu, você não sabia que você seria metade do que você bem sabe, entendeu? Cada canto do país, moleque luba falando com a atriz Ela admira sabendo que eu falo de droga e não sabe de tudo que eu fiz Eu que te tiro da lista, eu que te boto na lista, eu tô pagando o aviso Admirado por toda essa pista, tendo respeito que eu levo sua vida Então me deixa perceber Cê sabe que eu não vou anotar Como é que eu vou provar que cê não muda nem jeito Se você estiver vendo isso aqui, vai tomar no seu cu, no seu lixo, no seu merda Seu filha da puta E isso é tudo, bebê, 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 bebê pessoal